Olá pessoal, hoje eu vim aqui pra falar pra você não se esquecer de dar o like e se inscrever no canal Uau, uau, eu sou fantasma Bom, hoje eu tô aqui pra fazer uma slime de natal, mas primeiro solta a vinheta Então, pessoal, o Guilherme vai fazer a base primeiro da slime, né, que vai ser slime branca, tá bom? Aí na hora de decorar, eu vou ajudar ele a decorar, tá bom? Quem tá animado pro Natal aí, gente? Comenta aí Eu Eu também, tô muito animado pro Natal Eu quero presente Eu quero cartão da Facebook Do Google Play Você já escolheram qual presente vocês vão querer, galera? Eu já escolhi o meu Guilherme já escolheu o dele Quando você vai, tá bom? Vai fazer um vídeo, Gui responde Vai na comunidade aí E deixa a pergunta, véi Vai ter uma foto aí, escrito Vai ter uma foto aí pra vocês fazerem a pergunta nessa foto aí Mas vai na comunidade, galera Tem que ir na comunidade E deixar a pergunta, hein? Depois Depois não vai adiantar falar Ai, eu queria perguntar alguma coisa Mas eu vai ter postado o vídeo e não vai dar pra perguntar Então na hora que eu postar o vídeo, fica perguntando nos comentários Então é hora de comentar lá Acho que tá naquela caixa ali Eu tô animado pro Natal Eu tô animado pro Natal Quem tá animado pro Natal Comenta aí Comenta aí Comenta aí, comenta aí, comenta aí Quem tá animado diz eu Quem não tá animado diz eu não tô Vai, vai Gente, eu não sei se vai dar certo essa slime Se vai ficar bonita Mas se ficar bonita Se vocês achar que ficar bonita Mas se você gostou Eu vou querer você compartilhando Compartilha no WhatsApp Compartilha no grupo Quero ver aí Todo mundo compartilhando, hein? E o Guilherme está ativando Ativa Ativa essa slime A gente vai que eu vou fazer um Eu tô querendo fazer alguns Eu comprei A gente comprou algumas marcas de cola A gente vai testar essas marcas, né? Tá bom Agora ativa Vou tirar esse pano aqui Porque acho que tem aqui, ó Vai, mistura mais aí Acho que tem que mais dar uma misturada, não? Mistura Ela tá fazendo clique, então Tá boa, né, Gui? A slime Agora, calma Deixa eu ver se tá filmando Daí ele tá filmando Aí o Guilherme mistura Aí eu vou fazer Eu vou misturar E o Guilherme vai misturar Não sei se vai dar certo Tudo verde? Não, calma Vamos, verde Minha culpa querida Não, mãe, tira Não sai, não sai Só você apertar bem forte Claro que sai Mas eu quero assim Não quero que saia tudo de uma vez Entendeu? É É Vamos ver quem adivinha Qual desenho eu vou fazer Quem que tu vai fazer Quem adivinha Qual desenho eu vou fazer Vamos ver se o Guilherme sabe Deixa eu ver Maravilha de Natal Ah, como você já sabe Verde Você tá fazendo bem Tipo Parece Uma árvore Ah, tá, entendi Claro, eu não sou profissional De fazer uma árvore assim Tipo, né Mas será que vai caber, ó? Tá Calma, no qualquer coisa A gente põe mais slime ali Entendeu? Tira dos cantos Quando você vai fazer desses cubinhos? Não sei Tá bom, né? Acho que tá bom, né? Hã? Acho que tá bom, né? É, não tá profissional, né? É, não tá profissional, galera Eu disse que eu tava pensando em algo, né? Vamos ver o que eu tiver pensando É, porque eu quero que fique toda verde Deixa eu coisar Melhor não, né? Hã? Calma que você vai pôr os negócios ainda Você vai me ajudar a pôr mais coisas, entendeu? Glitch? Calma, é segredo Dá pra ver o glitter? O quê? Vai pôr glitter, eu acho Tô vendo os glitters na mesa Tá bom Calma, não tá aparecendo mais Calma, não terminamos ainda a árvore Tá sim, gente Vai, para Para de graça Tá sim, tá que fazer o pezinho aqui Da árvore Porque todo pezinho tem Toda árvore tem um pezinho, né? Que cor que a gente faz o pezinho? Verde também? Não Que cor? Dura Não, mas é O pezinho é verde, não é da árvore? Tem várias cores Não, tem só verde Não, a verdade é o pezinho é É A gente não tem a cor do pezinho, tá? Acho que assim tá bom Deixa eu colocar mais verde aqui, ó Estão aparecendo os buracos Eu sei o que eu quero fazer Eu vou pôr umas bolinhas assim No meio das asas Para espreitar Eu vou pôr Lantejoula Pega a lantejoula aí Carma? Carma é o fazer Carma, menino Carma Carma, menino Menino Calma Peraí, vamos pensar Para não fazer uma coisa pensada Jô? Eu tenho a rosa E tem a verde aqui, ó Ah, tá Mas põe assim, ó Tem que pôr assim, ó Ó Vou te ensinar Eita Eita, Giovana Passando aqui as bolinhas, entendeu? Aham Os cantinhos dos negócios, entendeu, né? Sabe, né? Aham É a estrela, essas estrelinhas aqui a gente põe Ah, a gente pode pôr Aqui Aqui no coisinho, né? Vixi Eita, Giovana Eita, Giovana Quem acha que a nossa árvore vai ficar bonita? Não é bom jogar assim para ficar bonito? Não Depois Primeiro vai enfeitar os cantinhos Você enfeita os cantinhos Não sou bom enfeitar os cantinhos Eita, Giovana Eita, Giovana Eita, Guilherme Ah, mãe, ela tá tampando tudo O quê? Tá tampando Mas é para a gente misturar Slime de Natal é isso, meu filho Posso pôr verde? Põe mais verde Ha, 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 ha Lejeira Lejeira Quem tá gostando Da nossa slime? E as estrelinhas? Tão acabando, mãe E tá tudo grudada Não, não precisa pôr, não Agora, Gui Tá, o que você tá fazendo? Assim Agora mistura Mistura Mistura? Mistura 3, 2, 1 Mistura Tá boa Tá boa Mas tá grudenta Mas tá boa Mas tá grudenta Mas tá boa Ah, mãe O que foi? Eu queria cor Que cor? Mais ou menos um, sei lá Que cor Não tá com cor Tá tipo Cinza Tipo Que cor você quer? Pega um botinho, tá deu? Que cor? Vai Faz tempo que tava guardado Nem sei se tá bom Vai Mexe Que que é isso aí? Uma coisa Não Vai Mexe Gente, esse vídeo vai ficar muito Grande Então eu vou cortar algumas partes, tá? Senão não adianta ter um vídeo Que ver Colocar mais um Vixe Tmari como O que? O que é? não quero fazer um bolinho perfeito galera vai tirando foto 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 tem mais esse não tudo 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 esses negócios são bem legais não são é diferente esse aqui ó diferente a mãe vai ficar acima a sua alérgia agora vai filmar tá filmando tá filmando vai tirando foto tá bonito né olha que linda gente pronto já tá bom já tá bom gente tá filmando olha aqui pessoal tá muito olha aqui Tinha mais nada? Não Nossa, estou usando quase todos os Littles Agora só tem lantejou Olha isso aqui, pessoal Parece Qual que é o nome? Confetes? Não, é de comer A gente põe Fubá, eu acho Fubá? Esqueci o nome Vai, faz um bolinho Eu não sou bom de fazer bolinho Eu era Agora eu não sou mais Senti Quem gostou Deixe o like Like, 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 like Like, 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 like Compartilha aí, galera Compartilha aí o vídeo Se vocês gostaram Vamos ajudar aí, ó Compartilha no grupo Quem puder compartilhar aí Fala, tia, compartilhei Então, pessoal Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal E tchau, tchau Tchau, tchau, galera